Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é, estamos aí mais uma vez de volta, estava aqui nos meus estudos, que são diários, diuturnamente, a respeito de criptomoedas, e encontrei algo aqui que pode deixar, digamos ali, um ensinamento para todos vocês, eu aprendi muito com essa matéria, aprendi muito com esse pensamento, e talvez isso aqui venha responder algumas perguntas, e é uma pergunta que vocês muito se fazem aí, ao longo desse tempo inteiro que vocês investem em Shiba Inu, olha só, Shiba Inu pode tornar os investidores milionários após 2030, mas há um problema, o maior investidor do mundo, Warren Buffett, disse certa vez, nosso período de retenção favorito é para sempre, ele explicou, se você não se sente confortável em possuir uma ação por 10 anos, não deve possuí-la por 10 minutos, suas palavras de sabedoria vão em conjunto com a frase icônica de Shiba Inu, The Uncentering, o sonho de um centavo, que foi cunhada pelo analista de ações e cripto, Dell Cripto. O crash do mercado de 2008 foi tão intenso que eles o chamaram de pre-rable financeiro. Buffett permaneceu fiel às suas palavras e manteve seus ativos mesmo durante o crash do mercado de 2008, ele não vendeu. O crash acabou com 23 bilhões de sua fortuna, 23 bilhões de dólares galera, mas ele permaneceu imperturbável e se manteve firme. Apesar dos jogadores maiores venderem suas participações, os grandes players, ele continuou, ele não vendeu. O valor de suas ações hoje mais do que triplicou e ele é agora o quinto homem mais rico do mundo. Ele é um excelente exemplo que mostra que segurar o longo prazo trará melhores retornos do que se você for trabalhar no curto prazo. O mercado tem seus altos e baixos e apenas aqueles que mordem os dentes e se aguentam podem eventualmente fazê-lo, que se transmite para longo prazo. Shiba Inu sonho de um centavo. Mais de um milhão de pessoas investiram em Shiba Inu e todos estão esperando que chegue a um centavo de dólar. O objetivo pode gerar riqueza geracional para os investidores atuais. No entanto, o SHIB violando a cerca de um centavo nessa década parece altamente provável. No entanto, após 2030, pode haver possibilidade de atingir o número mágico devido ao aumento das taxas de queima que nós acompanhamos todos os dias. Todos os investidores de Shiba Inu se tornarão milionários após 2030? Uma pergunta. A resposta é simples e simples. Não. Não. Nem todos se tornarão. Mas por quê? Você pergunta? Bem, aqui está o problema. O mercado de criptomoedas é uma montanha russa e passa por centenas de altos e baixos. O mercado não é principalmente para os fracos de coração, pois pode se tornar brutal durante um acidente. Nem todo mundo é capaz de lidar com essa situação desconfortável por uma década inteira. A maioria dos investidores atuais provavelmente venderá suas participações em alguns anos. A razão? Bem, porque não está funcionando de acordo com as suas expectativas e objetivo de um centavo não está se aproximando. Para chegar à linha de chegada de um centavo, o mercado arrastará os investidores para um buraco sujo de maneira mais cruel possível, devido a mudanças no estilo de vida e no compromisso. Os investidores são obrigados a vender suas participações na SHIB antes de atingir um centavo. A maioria dos investidores perderia a recompensa devido a sua impaciência. Shiba Inu pode tornar cada investidor um milionário depois de 2030, se eles segurarem no longo prazo. A chave para alcançar a riqueza geracional é ter novamente o primeiro parágrafo desse artigo, ler novamente, o primeiro parágrafo desse artigo que fala o quê? Vocês voltam lá, né? E tem a resposta aqui. O maior investidor do mundo, Warren Buffett, diz certa vez, nosso período de retenção favorita é para sempre. Ele explicou, se você não se sente confortável em possuir uma ação por 10 anos, não deve possuí-la por 10 minutos. Suas palavras de sabedoria vão em conjunto com a frase icônica de Shiba Inu, The One Cent's Dream, né? Dream, que é o sonho de um centavo, que foi cunhado pelo analista de ações do Crypto Del Crypto. Então, o que que você aprende com isso aqui? Aquilo que nós falamos sempre, paciência, né? E longo prazo, porque Shiba Inu pode bater esse um centavo, mas lá para depois de 2030. Então, o que que acontece? Seria legal se pudéssemos hoje dormir e amanhã, quando acordássemos, se fosse 2031. Pois teríamos vencido ali, né? Todas as incertezas, todo o período de impaciência, toda a ansiedade que nos ronda e certamente nós seríamos milionários, de acordo com este pensamento aqui que trago para vocês. É um pensamento que nos leva a refletir, né? Se teremos ali a paciência necessária para segurar esses tokens até depois de 2030. Pois quando pensamos em até depois de 2030, nos vem à cabeça várias situações, vários questionamentos, onde nós perguntamos até se será que em 2030 ainda existirá o mercado de criptomoedas? Será que esse mercado resistirá, né? Será que ele não derreterá? Será que essa bolha vai estourar? Será que 2030 chegará e nós teremos ali o nosso mercado para poder resgatar a nossa Shiba? Essa resposta eu não poderei te dar, o analista ali não poderá te dar, você não conseguirá responder essa pergunta, esse questionamento. Pois só existe uma forma de responder responder esse questionamento, só existe uma forma de alcançar essa resposta. E isso está no tempo, né? Simplesmente o tempo. E o lápis desse tempo se chama paciência. A paciência para você poder chegar até 2031 e saber se Shiba Inu bateu um centavo ou não. Mas é claro que acompanhando diariamente, dia a dia, essa tarefa se torna uma tarefa mais árdua, uma tarefa mais difícil, para que você aguente as pressões do mercado. O certo seria uma cápsula do tempo, onde você só pudesse abri-la após 2030. E a chave seria a paciência. Então, deixo para vocês aí, para reflexão, essa matéria foi uma das melhores matérias que eu já tive acesso, essa que eu já li, que mais mexeu com o meu subconsciente, que mexeu comigo, foi essa matéria aqui. Deixo para vocês aí um forte abraço e até o próximo vídeo.